Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, e estamos em 1925 de hoje. Domingo, 1º de abril de 2012, dia da mentira, e não é mentira não, hein? Vamos às marchés. Polícia do Rio vai ter Robocop. Na sessão ataque, faz camboleia e assume a liderança. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxico, e com algumas notícias que protejam seus filhos com o corpo, ok? Começa hoje! Promoção óculos do dia do seu jornal o dia. Modelos exclusivos da Fuel, com estúdio e flanela, em esportivo, a linha feminina e a linha mortal, lentes com proteção UVA e UVB. Cartela com seus, na página 25 do seu jornal o dia. Promoção óculos do dia do seu jornal o dia. Ah, e hoje tem cartela já com 5 seus, ok? Junção 26, pagando 29,90, você receberá um óculos da marca Fuel. Detrás das páginas 25 e 64, e na revista já é do seu jornal o dia, ok? Promoção óculos do dia do seu jornal o dia. Como o Rio gosta de estar, o Jornal do Rio começa agora. Estas outras notícias de Cine Saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal o dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o jornal o dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Cachorro Ninja Cachorro Ninja Em uma mansão enorme, morava uma família rica. Então, no dia de madrugada, a casa foi roubada. No outro dia, a mulher assustada, pensando que ia ser roubada de novo, Puxa, 500 reais. Dá ao filho e diz, Filho, vá ao pet shop e compra o cachorro mais feroz de lá. Então, o filho respondeu, Certo, mamãe. Então, chegando ao pet shop, o menino pergunta ao vendedor do pet shop, Ô amigo, que ia comprar o cachorro mais feroz dessa loja? Então, o vendedor responde, Pois não, garoto, vou te mostrar o cachorro Ninja. Então, o vendedor mostra o cachorro para o menino, E o menino compra o cachorro. Chegando em casa, a mãe pergunta para o seu filho, Filho, cadê o cachorro? O filho responde, Não está vendo, mamãe? Ele está aqui nos meus braços. A mãe ficou em dúvida, em olhar, Tinha um pincha nos braços do menino. A mãe foi osa, fala, Ô meu filho, isso é um pincha. Essa droga não assusta ninguém. O filho responde, Isso é o que você pensa. O garoto coloca o cachorro no chão e fala, Cachorro Ninja, cadeira. O cachorro estraçalha a cadeira. O menino fala, O menino fala, aliás, Cachorro Ninja, mesa. O cachorro estraçalha a mesa. A mãe, surpresa, responde, Caraca, que cachorro feroz. O menino responde, É assim, mamãe, está vendo? De tarde, o pai chega do trabalho, Fica procurando o cachorro e ele responde ao filho, Ô filho, cadê o cachorro? O filho responde, Vou chamá-lo. Cachorro Ninja. O pai olha pequeno pincha e fala com o filho, Ih, essa droga não assusta ninguém. Vou devolver ao pet shop. O filho, com voz baixa, responde, Mas pai, calma, ele é o cachorro ninja. O pai, aliás, o pai grita, Cachorro Ninja é meu ovo. O cachorro voa em direção ao homem E estraçalhou o sol. E aí ninguém é essa, né? As notícias, por favor. Jornal André Amorim, Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Polícia do Rio vai ter Robocop. Policiais do Batalhão de Choque passarão a usar armadura especial em maio. Caveão com canhão de água também será usado no controle de distúrbios. Detais na página 6 do seu Jornal Dia. Na sessão ataque, entre as páginas 42 e 45, o Bascão goleia e a suma liderança. Júnior em Pernambucano faz dois gols no 4 a 1 sobre o Macaé. Hoje tem Flamengo e Bangu e Fluminense e Botafogo. No caderno de empregos, empresas estão cheias de vagas para estágio. Ou melhor, empresas estão cheias de vagas para estágio. Veja como acolhitar no caderno de empregos do dia. Na sessão saúde, na página 35, saiba como os sonhos podem curar doenças do corpo e da alma. Na revista já é domingo, veja o editorial de moda na revista já é com os óculos da promoção. Entre as páginas 28 e 31 da sessão país, pronto para brigar, Zito critica a falta de união de prefeitos da Baixada. Na página 16 da sessão Rio de Janeiro, arquiteto é morta no alto da Boa Vista por bandidos em fuga. E agora, as notícias do site protejassostilhos.org Igreja Católica explode contra a vítima que acusou Fernando Caradimo. Chile. A Igreja Católica é a principal suspeita do roubo no escritório do pai de John Hamilton, acusador do padre pederasta Fernando Caradimo. Quando se trata da Igreja Católica, não existem coincidências. Tudo o que fazem tem um transtorno criminal. Dois mil anos de violência e sangue o confirmam. Então, quando quatro ladrões roubaram discos rígidos, pendrives e cinco mil dólares nos escritórios do advogado John Hamilton, sênior, segundo o site mo.com, os primeiros suspeitos que vem à mente são os padres católicos. E por que digo isso? Porque não é por acaso que John Hamilton, sênior, seja o pai de que acusou de pedofilia, o padre Fernando Caradimo, e é típico da igreja católica ordenar atos contra aqueles que usam confrontados. Mas, neste caso, parece que os criminosos foram buscar informações, confundindo o espetáculo do pai com o do filho. Ambos têm mesmo nome. E as autoridades estão conduzindo pesquisas relevantes. E não há câmaras de segurança que capturaram os ladrões. Que caso mostraram? Será que foi a de um bispo ou de um cardeal? Bom, de qualquer maneira vai ser o rosto dos criminosos. Mais de 30 mil mulheres afetadas por católicos na Irlanda. Trins cometidos contra mulheres por católicos irlandeses ainda não receberam reconhecimento do governo. Durante anos, a Irlanda tem escondido um escândalo interno, onde 30 mil mulheres trabalhavam na igreja e eram violadas e exploradas. Trabalhavam há anos sem receber nada em troca. Até que foram transfidas para a lavanderia das madalenas, com a promessa de serem reformadas, já que eram prostitutas ou tinham filhos sem estar encasadas. Ou seja, não estão de acordo com os mandamentos da igreja católica. Até hoje, elas aguardam pedir desculpas. Embora essa história já tinha vindo à tona há 10 anos, também aguardam uma possível indenização. Um grupo de defesa dos direitos humanos, o Justiça para Madalenas, passou dois anos pedindo que o governo da Irlanda investigasse caso recorreu à ONU. Alegam que estes abusos foram uma violação dos direitos humanos. Por isso, ou uma violação de direitos humanos. Por isso, espero que a organização internacional publique um pedido de desculpas, segundo o Jornal do Brasil. Não estamos aqui para envergonhar nosso governo, mas estamos lutando há muito tempo e ainda não tivemos nenhum sucesso, diz James Smith, da Universidade de Boston, porta-voz do Justiça para Madalenas. E agora, as notícias do site Ofo Chico. A polícia encontra cocaína no quarto de hotel onde o Winnie Wilson morreu. A cantora morreu no dia 11 de fevereiro deste ano. De acordo com o site TMZ, a polícia de Los Angeles encontrou cocaína no quarto do hotel Beverly Hills, onde o Winnie Wilson morreu no último dia 11 de fevereiro. A polícia, porém, não confirma a quantidade encontrada. No local estava um resto de pó branco e fontes dizem que o material foi testado em laboratório e comprovado tratar-se mesmo de cocaína. Vale lembrar que a autópsia revelou que a cantora havia sofrido afogamento acidental, mas que tinha cocaína em sua corrente sanguínea. Ainda, segundo fontes do TMZ, a polícia não trabalha com a hipótese de alguém ter removido drogas ou qualquer outra coisa do quarto, já que esta possibilidade foi descartada pela polícia. Fantástico estreia novo quadro, o Medidinha Certa. A atração vai ao ar hoje, domingo. O Fantástico estreia novo quadro sobre saúde, neste domingo. A atração vai se chamar Medidinha Certa e tem como objetivo mostrar o projeto do preparador físico Marcia Tala. A atração visa reprogramar o corpo em 90 dias. O Fantástico vai acompanhar crianças entre 9 e 11 anos de idade que são sedentais e que têm maus hábitos alimentares. Isabela, João Vitor e o William foram escolhidos para o desafio. O Dia de Os Pequenos vai ser exibido nos próximos 3 meses durante o programa. O Medidinha Certa vai apresentar alternativas de atividades físicas e brincadeiras ao ar livre que despertem o interesse das crianças. O quadro ainda dá dicas de pediatras e nutricionistas de como melhorar a qualidade da alimentação infantil, em casa e na escola. BB12 Fael é o grande campeão com 92% dos votos. O Viteinai leva a bolada de um milhão e meio de reais. Como as pesquisas já apontavam em portais e sites como o Fuxico, Fael venceu a 12ª edição do Big Brother Brasil da TV Globo. O Viteinai foi eleito campeão pelo público com 92% dos votos e faturou o prêmio de um milhão e meio de reais. Fabiana ficou em 2º lugar e recebe 150 mil reais. Jones, que foi o último eliminado do reality, recebeu 50 mil reais pela 3ª colocação. O carismático Fael conseguiu outra proeza. Bateu o recorde de aprovação do ex-BB alemão, que foi campeão com 91% dos votos. O programa. Pedro Bial começou o último domingo do... Ou, aliás, o último programa do BB12 na quinta-feira com os melhores momentos da casa, quando ainda havia 16 participantes. Tinha Guinho, ex-exaltação, mas comandou a trilha sonora ao vivo no palco do Big Brother Brasil. Depois foi a vez da pegação. Um vídeo mostrou os melhores momentos de beijos e abraços do reality e também momentos em que os brothers se descuidaram e mostraram mais do que deviam. Na segunda parte foi a vez de falar da separação entre selva e praia. Bial lembrou que o programa não precisou separar a casa em dois grupos. Os próprios confinados se dividiram logo na primeira noite com a seguinte pergunta. Quem vai dormir aonde? Bial discursou sobre praia e selva e concluiu dizendo que nem tanto ao mar, nem tanto à selva. O terceiro bloco mostrou as brigas e discussões do BB12. Aliás, os entendimentos não faltaram nessa edição do reality. Em contrapartida, logo em seguida, foi exibido um clipe com as amizades construídas no programa e as despedidas marcantes dos brothers. A emoção tomou conta dos finalistas Fael e Fabiana. Outro momento especial foi ver as outras edições do BB. O programa fez um trailer bem especial das duas edições do reality show de mais sucesso na televisão brasileira. E como não podia ser diferente, o aniversário antes da noite foi lembrado pela produção. Ao vivo, Pedro Bial recebeu um bolo das mãos de Renatinha e todos cantaram parabéns para o apresentador. E no último bloco, chegou a hora de anunciar o vencedor na noite. Bob Dylan disse de maneira simples e melancólica. A vida é triste, a vida é um porre. Tudo que você pode fazer, é fazer o que você deve fazer. Você faz o que tem de fazer e faz direito. Tudo que podia fazer, era fazer o que devia fazer. Você fez o que tinha a ser feito e fez direito. O campeão é você, Fael. A do seu Pedro Bial. O último a entrar e o último a sair. Rafael Alves Cordeiro, de 25 anos, é da cidade de Almoreira, um pequeno município do Mato Grosso do Sul. Veterinário, o brother mora sozinho em uma residência ao lado da casa dos pais. A mãe de Fael, Silvana Cordeiro, é vereadora da cidade. Fael voltou de três paredões. Entrou no segundo tempo do Big Brother Brasil, sendo um dos quatro participantes revelados por Pedro Bial apenas na estreia do reality show. Ele entrou junto com o Nick, Daniel e a Annalise, mas foi o último a entrar na casa. Isso é prova de que os últimos serão os primeiros. Início. Ele ficou conhecido entre os confinados como cowboy por ser seu chapéu e por trabalhar com gado. Sempre tido como bonzinho da casa e pela humildade, Fael, assim como os membros da praia, demorou para enxergar a separação entre os quartos selva e praia. Mas quando viu o jogo dos selvagens, o lado jogador do cowboy se revelou. Fael se uniu a Jonas e o João Maurício para combater a selva e logo construiu uma grande amizade com os brothers. Além deles, a Moiana Kelly e a Paulista Fabiana se juntaram ao grupo praiano e assim se formou o resistente quarto praia. Amor platônico. A trajetória de Fael seguiu com a de Fabiana. O cowboy ficou encantado com a beleza da lua e os dois não se desgudaram, mas ela sempre deixou claro que eles sempre foram só amigos. Nada mais. A amizade deles seguiu forte até a reta final. Entretanto, nas últimas três semanas, a dupla se distanciou um pouco por conta das oscilações de comportamento de Fabiana. Uns podem falar que ela foi falsa, outros que ela só enxergava o prêmio. Mas o fato é que ela se concentrou no jogo e garantiu sua vaga na final com três ideias seguidas. Se ela foi verdadeira com o Fael ou não, é uma incógnita. Amor espanhol. O cowboy também sentiu falta de carinho feminino. Nada de fraternidade. Ele queria mesmo era namorar. Mas as selvagens eram fora de cogitação. E Kelly e Fabiana, como prometidas. Mas como todo bom guerreiro, Fael nunca deixou de sonhar. E esse que surgiu, Noemi. Ela veio do grande hermano, o big brother da Espanha, para arrebatar o coração do suma tubrocense. Pode-se dizer que foi ela que laçou o cowboy e o levou para a de Básperudon. O jogo. Fael também foi o responsável direto pela revir a volta no jogo. Quando a selva estava mandando na casa e pretendia novamente colocar dois praianos no paredão. Como aconteceu com João Maurício e Jonas. E o líder, mas sua liderança foi anulada por uma falha técnica da prova. Fael então se tornou líder. E sem pestanejar, mandou Liza para o paredão. Assim começou a queda da selva. Fael se divertiu como ninguém nas festas. Aprendeu a lançar e malhar na academia. Se mostrou um grande guerreiro praiano. E junto com Jonas, levou o grupo até o final. O bonzinho conquistou o coração do público com sua humildade e alegria. E saiu de Aral Moreira para o mundo. Como ele mesmo gosta de dizer. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. BBB 12 termina com a menor audiência da história do reality. O programa encerrou sua trajetória com média de 27 pontos. O BBB 12 encerrou sua trajetória nesta quinta-feira, dia 29. Com o cowboy Fael levando o grande primo de um milhão e meio de reais. Enquanto o sumaturo sense terminou sua participação no reality show. Com motivos de sobra para lembrar. O mesmo não aconteceu com vício de audiência da atração. Exibida das 22h42 a 6h94. O final do programa não conseguiu repetir a performance nos últimos anos. E o BBB 12 entra para a história. Com uma edição com a menor média de audiência de todos os tempos. Em segundo lugar ficou a Record com 12 pontos. Em terceiro o SBT com 7. Vale lembrar que a maior média já registrada foi do BBB 1. E cravou em Dejávez 59 pontos. A edição passada, BBB 11, terminou em 29 de março de 2011. Com a edição de 30. Dados referidos à prévia do Ibope a ferida na Rio Grande do São Paulo. Cada ponto equivale 58 mil residências na Rio Grande do São Paulo. Os dados à prévia podem sofrer alterações em relação aos dados consolidados. Confira as audiências nas finais das eras das edições de 31. BB1, 59 e BB2, 45 em 2002. BB3 em 2003, 55. BB4 em 2004, 56. BB5 em 2005, 57. BB6 em 2006, 51. BB7 em 2007, 48. BB8 em 2008, 46. BB9 em 2009, 41. BB10 em 2010, 41. BB11 em 2011, 30. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Um grande dia da sua vida. Abraçado, abraçado. Anjo contigo, hein? Fui. A gente se vê por aqui.